Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O governo apresentou um novo balanço da atuação para mitigar os efeitos da greve dos caminhoneiros que entrou hoje no oitavo dia. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal informou que não há mais bloqueios totais nas rodovias federais. Segundo ele, além da escolta para garantir o abastecimento para serviços essenciais, como os de saúde e energia, os policiais estão trabalhando na proteção aos caminhoneiros que queiram voltar ao trabalho. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, como o senhor mesmo falou, existe 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui, alguns pontos. O Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. E a nossa função agora é estar presente com todo o efetivo disponível nesses pontos e garantir a escolta e a saída, já que grande parte ali compareceram de forma espontânea. Se é de forma espontânea, a PRF, juntamente com as Forças Armadas, estarão lá para garantir o retorno, a escolta e a viagem de todos em segurança. Ainda durante a coletiva, o almirante das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, afirmou que aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram na tarde de hoje do Galeão para transportar medicamentos até Recife, em Pernambuco. Esta é uma das ações para garantir o abastecimento de itens essenciais, como aqueles necessários para a hemodiálise. Além dos medicamentos e da ração para animais confinados, estão na lista de prioridades do governo o próprio óleo diesel, fundamental para que o abastecimento se restabeleça completamente. Primeira coisa que nós temos que fazer, logicamente, atendendo aquelas necessidades básicas que nós já estamos fazendo, é restabelecer o fluxo de óleo diesel, porque com óleo diesel ele é o motor do transporte, ele e o caminhoneiro. Então, a coisa mais importante, primeiro, os caminhoneiros começarem a trabalhar e ter óleo diesel para desabastecer o caminhão. Aí o fluxo volta em uma semana, dez dias, volta ao normal, todo o abastecimento do país. E o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a greve dos caminhoneiros durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. O presidente disse ter certeza de que a paralisação deve ser resolvida até esta terça-feira. Tenho absoluta convicção de que, entre hoje e amanhã, todos nós, urbanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou uma chamada pública para atender medida provisória do governo federal, que estipula 30% dos fretes da companhia para caminhoneiros autônomos. A chamada é para o transporte de 26 mil toneladas de milho dos estoques do município de Sorriso, no Mato Grosso, para a cidade de Palmeira do Piauí. A habilitação para a chamada pública será aberta a partir do dia 7 de junho, com entrega de propostas no dia 8 e resultado em 12 de junho. Quem pode participar da chamada pública de frete, de acordo com a medida provisória, são as cooperativas de transportadores autônomos de carga, as entidades sindicais dessa categoria e as associações de transportadores autônomos. Mais informações em conab.gov.br Começa hoje a 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a CONAPIR. No evento, os convidados vão discutir medidas como a promoção dos direitos humanos, o respeito ao patrimônio cultural e religioso dos afrodescendentes e a garantia de acesso à justiça para vítimas de discriminação racial, xenofobia e intolerância. O ritmo contagiante e forte da percussão marca o início da 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na música, batuques que são de origem africana, trazidos pelos negros que vieram como escravos para o Brasil. Muito além da arte, o som aqui representa uma parte da cultura e a resistência de um povo. O evento em Brasília reúne centenas de especialistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e do governo para discutir formas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Durante esta edição serão debatidos temas como acesso à justiça, sistema prisional, saúde, direito à moradia, questões de gênero e religiões tradicionais de matriz africana. Aqui estão os protagonistas, estamos nós que sofremos porque cada espaço sagrado, ou terreiro, ou barracão, ou abassá, seja lá o segmento, umbanda, nagô, cada um que é atacado, o meu também está sendo atacado. Os quilombolas também estão representados na conferência para tratar de temas como acesso à terra, qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local desses povos. Nossa principal reivindicação hoje é política para as comunidades quilombolas, política pública de uma forma geral, mas em especial a titulação do território das nossas comunidades. Para o secretário nacional de políticas públicas, as discussões em torno da conferência tiveram início no ano passado, com as etapas regionais e mais de 20 conferências nos estados e municípios. Ele destacou ainda os investimentos da secretaria para os próximos anos e os avanços já conquistados pelo governo. No ano passado, nós destinamos 2 milhões de reais para projetos ligados à promoção da igualdade de ação. Esse ano, 2018, nós dobramos, serão 4 milhões de reais. Também nós temos aí o retorno de dois programas importantíssimos da secretaria que estavam parados. O Juventude Viva, que trabalha políticas públicas no enfrentamento à vulnerabilidade juvenil, e também o programa Brasil Quilombola, ao qual reúne, através de 11 ministérios, o comitê gestor da agenda social quilombola. E ali nós trabalhamos, desde o acesso à terra, a todas as políticas públicas dessas comunidades remanescentes de quilombola. Cada vez que a sociedade senta para falar sobre igualdade racial, nós avançamos. Nós temos uma intolerância racial dentro do país e uma intolerância religiosa, que ainda é muito ruim para a implementação dessas leis, para a implementação dessa revolução educacionária que se propõe a ser a educação para as relações étnico-raciais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e também toda a nossa programação está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A video Gazete e Legendas por Quintena Coelho